Arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Marcos 1, 4 Quando Deus faz alguma coisa, Ele faz com extremo cuidado. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, Ele preparou tudo cuidadosamente. Não é à toa que a história do Natal é tão bonita e tão querida por todas as pessoas. Ela demonstra o cuidado de Deus em preparar tudo para a nossa salvação. Mas o cuidado de Deus não terminou com o Natal. Quando Jesus iniciou o seu ministério público, Ele também mandou alguém para preparar esse caminho, João Batista. A missão de João era preparar o caminho para que todos recebessem bem a Jesus. E como alguém se prepara para receber Jesus? Bem, podemos aprender isso com João Batista. Ele dizia para as pessoas o seguinte, Arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Quando olhamos para Deus e para nós mesmos, verificamos que Deus é santo e nós, nós não somos. O único caminho para ficar bem diante de Deus é arrependendo-se dos próprios pecados. Arrependimento significa reconhecer o pecado, pedir perdão por amor a Jesus e mudar de vida. Essa era a mensagem de João Batista. Para receber e ficar com Jesus, o caminho é o do arrependimento. O exercício do arrependimento é diariamente necessário. Todas as pessoas erram e não conseguem viver sem errar. Todos nós precisamos do arrependimento. E Jesus veio ao mundo para que tivéssemos perdão e para oferecer a cada dia a oportunidade de vivermos de maneira correta. Se confiamos em Deus, então confessamos a Ele os nossos pecados e queremos sim mudar de vida. É impressionante como Deus faz tudo bem feito. Ele nos conhece e sempre encontra maneiras de nos trazer para junto dEle. Hoje em dia, falar em arrependimento parece até fora de moda. No entanto, não há outro caminho para aliviar o coração. Para os arrependidos, Jesus estende o perdão e a vida. Oremos. Senhor Jesus, obrigado pelo perdão. Obrigado por aceitares o nosso pedido de perdão diariamente. Obrigado por nos ajudar a viver segundo a Tua vontade. Amém.